Oi! Já assinou esse canal? Já se inscreveu por aqui? Não está perdendo nenhuma das nossas atualizações sobre cinema e séries? Hoje vou falar sobre um filme que está nos cinemas, que está super elogiado. Vamos saber o que é que eu achei de Um Lugar Silencioso. Uma coisa interessante sobre esse filme é que ele foi dirigido pelo John Krasinski, que também é o protagonista da história. Talvez você se lembre dele da série The Office. Então, um cara que ficou conhecido por comédia, agora sendo o diretor e também o protagonista desse longa, que é um suspense. Talvez tenha uma pitadinha de terror aí, talvez tenha uma pitadinha de terror aí. Mas, principalmente, suspense. Então, a premissa da história é muito boa. Imagina um cenário pós-apocalíptico, um lance meio The Walking Dead. Não tem mais ninguém no mundo, só umas pessoinhas aí. Ao invés de estar lidando com o problema de zumbi, esse pessoal está lidando com umas criaturas bastante horrendas, que perseguem as pessoas através do som. Então, ninguém pode fazer barulho. Basicamente é isso. No elenco tem o John Krasinski, a Emily Blunt, tem o menininho que é o melhor amigo do protagonista do Extraordinário. E tem também uma atriz, que é a Millicent Simons, que é uma atriz surda na vida real e também nessa história. Então, temos uma família, um casal com três filhos, nesse cenário apocalíptico. E o que é que será que vai acontecer? Com certeza, a gente vai ter muita aflição nesses momentos em que a gente sabe que talvez vá rolar um barulho. O que é que esse barulho vai provocar? Como que esse pessoal se vira quando rola um barulhinho? Tá aí! Se você não ficou interessado em assistir esse filme, eu não sei o que pode fazer se sentir interessado por algum filme. Porque é realmente um tema interessantíssimo. E com diversas possibilidades ali de se explorar essa história. Eu gostei bastante do filme. Se você já viu, fica que agora vai ter spoiler sim. E se você não viu, vá lá, assista nos cinemas e depois volte pra contar aqui pra gente a sua opinião a respeito de um lugar silencioso. Só tem um problema, né? Falaram tão bem, mas tão bem desse filme, que você já vai lá, né? Com aquela régua alta, achando que vai ser o filme da vida, etc e tal. Não foi pra tanto, tá? Mas eu gostei muito de ter visto o filme. Gostaria de ter chegado lá sem tanta expectativa, tanta gente falando que o filme era maravilhoso. Mas eu consegui me divertir muito no cinema. Eu acho que essa é uma das funções do cinema. Às vezes é fazer pensar, às vezes é deslumbrar a gente com imagens incríveis. Mas eu acho que também é divertir. E esse filme é, de certa forma, divertido. Digo, de certa forma, porque dá um medão, né? Tem um suspense ali muito bom. Apesar de ter essa parte de criaturas, eu tenho bastante problema com criaturas. Criaturas que causam medo, né? Criaturas terríveis. Eu até que gostei dessa espécie de aranha, misturado com alien, misturado com demogorgon. Eu não sei exatamente como definir este monstrinho que é ativado pela voz. Tipo a Siri. Então essa Siri desse filme, esse bicho aí, é muito horrendo. Enfim, eu gosto mais do suspense causado pela situação onde ele não pode aparecer, né? Onde você não vai provocar som nenhum para ele aparecer. E cada vez está mais difícil na vida desse casal. Primeiro, eles têm três filhos, sendo que um é muito pequeno. Então, difícil para essa criança compreender que ela não pode fazer barulho, que ela não pode ter um brinquedo e que, olha, pode dar ruim. E a gente já começa o filme numa vibe Game of Thrones, já com a eliminação dessa criança. Pouco chocante. Vida que segue, história que anda. Culpa que fica na irmã, que foi quem autorizou ali o menino a ficar com o brinquedo. Mãe que está grávida. Quer dizer, gente, camisinha pra quê, né? No Apocalipse Zumbi. Vamos continuar procriando, porque afinal vai ser fácil ter um bebê que não faça barulho. A mãe fica grávida. A Emily Blunt tá incrível. Eu adoro a Emily Blunt. Ela consegue ocupar os seus papéis sempre com muita diversidade na interpretação. Então, aqui, ela é uma mãe simples, ela dá duro, mas ela preserva aquele passado. Na hora que ela ouve uma música, que ela dança com o marido. Nessa expectativa da chegada do bebê, né? Que situação louca. A gente já sabe que vai chegar um bebê e que isso vai trazer mais problemas. E a questão de tentar dar independência pra essas crianças, imaginando que se dá ruim com um dos pais. Bom, as crianças vão ter que se virar. Como que vão se virar? Então, vem aqui, menino, por que não a menina, né? Menino, porque a menina também é surda. Então, o pai fica mais nessa noia de tentar que o menino se vire e o menino é muito medroso. O menino deixa um pouco a dever. Mas ele até vai lá e tem... A gente sabe que alguém vai pisar num prego, que foi levantado ali num outro momento do filme. E que a hora que alguém pisar, meu Deus, que dor. A gente sente junto a dor. Força guerreira. Emily Blunt, grávida brasileira. Agora, gente, aquele parto fica meio uma coisa inexplicável, né? Quer dizer, tá bom, ela é demais essa mulher. A gente confia nela. Mas ela conseguiu parir o bebê, sair de dentro da banheira. Não rolou barulho, não sei como. E deu tudo certo, né? Gente, como, quando, onde? Não sei. Então, assim, tem algumas situações um pouco absurdas. Casa de papel também tem coisas absurdas. Onde todos os reféns estão à solta. E os cinco estão comemorando, sei lá o quê, dentro de um cofre. Os sequestradores. E a gente aceitou. Por que eu não vou aceitar que pode ter rolado um parto individualizado e silencioso? Pode ter acontecido. Então, essa foi a parte que mais me incomodou, assim, do filme. Muita gente falou sobre o final, né? Fica um final bem aberto. Quer dizer, ali a gente tem mais uma perda Game of Thrones. O pai dá tchau pra história. Ficam aqueles filhos. Fica a mãe. E aí, a mãe saca que o aparelhinho auricular da filha, que foi arrumado. Quer dizer, tentou ser arrumado pelo pai. Na verdade, tem um efeito sobre o monstro. E aí, querido, ela dá aquela, né? Tchá, tchá! Na arma, tipo... Agora vocês vão ver o que é que eu vou fazer com vocês. Então, final aberto, mas a gente já percebe que pelo menos nossos humaninhos são deixados ali com alguma vantagem. E tem possibilidade pra uma parte 2, né? Porque muito pode acontecer aí nessa história. Porque temos um bebê, porque temos aí essa vantagem agora contra esses monstrões. Tem o pessoal que mora longe, que a gente vê que acende os foguinhos. Quer dizer, alguns vão morrendo, né? Porque é complexo fugir desses monstros. Mas tudo bem. Eu gostei do filme. Eu quero saber o que é que vocês acharam dessa produção. Adoro quando vem propostas novas, né? Apocalipse não é proposta nova. Mas essa história de que criaturas que estão acionadas pelo Sol, eu achei isso demais. E trouxe uma tônica completa pra esse suspense. E o fato da menina ser surda não é muito legal. Porque a gente, às vezes, tá junto com ela ali, né? Tipo, sem ouvir nada. E aquele monstro, tipo, super próximo. Gostei bastante do filme. E vocês? Deixem as suas opiniões aqui nos comentários do vídeo. E até a próxima! Tchau! Tchau!